Xbox One X nas lojas, Killstreak secreto em Call of Duty, Justiceiros em Overwatch e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. A Intel terá um novo módulo para notebooks que combina uma CPU Core i8 de oitava geração, que trata-se de uma GPU dedicada. Muita coisa chama a atenção nesse módulo, mas uma das mais difíceis de ser ignorada é a parceria entre as rivais Intel e AMD. Já faz mais de três décadas desde que as duas empresas trabalharam juntas, em meados dos anos 80, que desde então, ambas vêm confrontando-se uma a outra até agora. A Intel afirma que este novo módulo foi especialmente feito para consumidores entusiastas, que apreciam um hardware potente para ter aquela jogatina ou realizar tarefas de criação de conteúdo que, convenhamos, sempre são bem pesadinhas. Então, queridos, aprendam. Como diz o ditado, se não pode contra eles, junte-se a eles. Se lembram que falamos que o Xbox One X estava para chegar às lojas? Pois então, foram revelados eventos do lançamento em vários locais do mundo, como a Alemanha, fazendo o maior unboxing do mundo, filas com mais de 24 horas de antecedência, e claro, já começou a pré-venda aqui no Brasil também, meu povo. Tá bem fácil de adquirir, é só parcelar o rim e tá bom, tá feito. Até o Natal, você já consegue o seu Xbox One X. Ainda falando da Microsoft, T.T. Spencer, chefe da divisão Xbox, revelou alguns detalhes bem interessantes sobre o futuro da empresa. Segundo o CEO da Xbox, a companhia vem trabalhando em um novo sistema de streaming de games com pretensão de ser lançado, dentre três anos. Ao que parece, um sistema do tipo estava para entrar em fase de testes em 2012, mas a tecnologia se mostrou deveras custosa, e nunca chegou aos usuários. Porém, ao que parece, a empresa já está bem mais avançada em tecnologia, e segundo o T.T. Spencer, não há mais muitos detalhes quanto ao assunto. Será que o projeto vinga o tempo? Ou será que é muito trabalho para pouco? Fica aí o questionamento, e vamos ver se esse serviço vai ser bom mesmo. Para quem pegou Wolfenstein 2, Daniel Colossus reparou que uma das opções de menu estava desabilitada, mas que agora o cofre foi aberto com a atualização 1.02. Essa opção é, na verdade, um novo modo de jogo chamado Máquina SAS, que é possível realizar missões simuladas a serem registradas em um ranking online. A opção ficará disponível a partir de quem ganha acesso ao segundo capítulo do game. Mas e aí, é animado para testar essas novas missões do Wolfenstein ou não? Call of Duty World War 2 mal lançou e já vai ganhar uma atualização que irá introduzir uma moeda para a compra de microtransações. A moeda chama-se Codpoints, e terá a introdução em 14 de novembro. Só para os players que comprarem caixas de loot, e logicamente, para adquirir a moeda você deve investir dinheiro real nela. Mas calma, segundo o Sledgehammer Games, todas as armas e equipamentos adquiridos pelas caixas de itens, aleatórios, é puramente estética. Lógico, não é um pay to win. E ainda falando em COD, quem já testou o game, já percebeu que a matança é somente com armas convencionais. Porém, um deles parece estar muito além de tirinhos e arminhas das antigas. Ao que parece, haverá um streak secreto com o V2 Rocket em ação, que pode ser adquirido com 25 matanças em sequências. Basicamente, é uma TETICAL NUKE 2.0, ou uma bomba nuclear que você vai poder lançar no jogo. Já comentamos que a Blizzard vem estado completamente focada em manter players tóxicos longe do game, e logicamente, isso exigiu um surgimento de uma equipe. Segundo o Jeffinho, a nossa preocupação em manter a comunidade saudável é uma das maiores prioridades da equipe do Overwatch. Esse time de heróis da Blizzard é formado por game designers, membros do time de suporte, pessoas que analisam os dados, e também quem lide com os cheats e com os hacks. Ao que parece, o time vem montando estratégias para manter o jogo mais saudável possível, com soluções de curto a médio prazo. Mas por enquanto, sem maiores novidades quanto ao assunto. Jeffinho sendo ninja, já já ele aparece com o cosplay de Genji, e começa a dizer, I need healing. Enfim, meu povo, para mais notícias do mundo dos games, é só checar os outros vídeos do Central Point, que é o paro todo dia ao meio-dia. E para mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, e até mais.